O governador Tarso Genro foi homenageado pelo Instituto Brasileiro do Vinho nesta quarta-feira em Bento Gonçalves. A distinção da Ibravin se deve às políticas aplicadas pelo governo do estado para o setor nestes quatro anos. Nós tínhamos 25% dos valores do fundo Vitis, passamos para 50% e é fundamental esse valor para nós termos condições de poder fazer investimentos na promoção de sucos, de vinhos e espumantes, fazer com que o setor desponte, desperte e apareça no mercado brasileiro. É o objetivo do setor vitivinícola, o Ibravin tem este objetivo.